Com a documentação toda em mãos, Dona Raimunda procurou a Defensoria Pública do Estado para buscar orientação sobre a correção de dados na certidão de casamento dela e na certidão de nascimento dos filhos. É que na hora de solicitar os documentos no cartório, o nome da sogra dela foi escrito errado. Com o problema nos dados, ela não consegue dar entrada em nenhum pedido de benefício. Dor de cabeça que não teria acontecido se tivesse verificado todas as informações na hora que recebeu a certidões. Eu não prestei atenção na hora, porque eu também estava sem óculos, aí eu não consegui ler direito e meu marido não sabe ler. Aí eu não prestei atenção. Vim descobrir agora? Aí vim descobrir agora porque eu estou precisando. Por isso é importante conferir todos os dados depois que recebe o documento. São alguns minutinhos a mais, mas que podem fazer toda a diferença. Todo dia, várias pessoas procuram atendimento na Defensoria Pública do Estado para providenciar a alteração de dados em documentos. O serviço é gratuito e auxilia quem está aflito sem saber como fazer. A pessoa que verificar que o seu documento de registro de nascimento ou de casamento consta um erro, um erro de nome, um erro de grafia, ele pode procurar a Defensoria Pública para que nós possamos analisar e verificar se há possibilidade dessa alteração, dessa retificação ser realizada administrativamente ou mesmo ter que realmente entrar e recorrer ao Poder Judiciário para que aquela retificação seja realizada. Erros na escrita, uma palavrinha trocada e o documento perde a validade. Outro exemplo comum é a diferença entre o nome de solteiro e o de casado, escrito em documentos diferentes. Quem verifica pode entender que não se trata da mesma pessoa. Ter atenção em dobro e checar as informações junto com a pessoa que preenche os dados dos documentos é a garantia de evitar incorreções. Se você for fazer um registro, seja de nascimento, de casamento, onde você está alterando o documento, você tem que, ao receber aquela certidão, verificar se os seus dados estão corretos. Para aquelas pessoas que não sabem ler ou que têm dificuldade numa leitura, peça para alguém fazer isso em voz alta para você, que aí você vai saber identificar. Não, mas não é Maria, é Mariana, um exemplo. Então aí você vai ter essa identificação de início. Por isso, atenção na solicitação de qualquer documento. Dona Raimunda agora não deixa passar nada sem conferir. A pessoa tem que ter atenção em tudo, tem que prestar bem atenção, ler tudo que está escrito para poder não ter nenhum erro na hora, depois que a gente for precisar.